No Vale do Aço, a Polícia Militar apreendeu mais de 30 barras de maconha. Isso foi na cidade de Ipatinga. E não foi só essa a ocorrência de destaque na região, não. Marcos Lessa conta pra gente. A droga foi encontrada em uma residência no bairro Chacras Madalena, em Ipatinga. No total, foram apreendidas 32 barras de maconha. Segundo a Polícia Militar, o local já estava sendo monitorado há pouco mais de uma semana. De acordo com a PM, os envolvidos, uma jovem de 25 anos, um menor de 15 e um rapaz de 28 anos já eram conhecidos da polícia. Outra ocorrência de destaque registrada na noite dessa quarta-feira em Ipatinga foi no bairro Esperança, que resultou na apreensão de seis barras de maconha. A droga, segundo a PM, estava sendo transportada na mochila de um jovem de 23 anos. Ele foi abordado pelos militares no momento em que caiu em uma galeria no córrego naquela região. Um dos ocupantes dessa motocicleta percebeu que seria abordado, largou a mochila pra trás e empreendeu o fuga numa galeria de esgoto. As equipes, então, iniciaram lá o rastreamento e conseguiram abordá-lo dentro dessa galeria. E ao verificarem o conteúdo dessa mochila, constataram lá que tinha dentro dela seis barras de maconha. O motociclista que permaneceu no local nos relatou que é mototaxista e recebeu o pedido de uma corrida até naquele endereço. E aí ele foi liberado, sendo que aquele que estava portando a mochila foi preso em flagrante. E aí ele foi liberado, gente.